E aí, queridos! Caneta Posca, uma coisa que o pessoal tem me perguntado bastante e eu decidi fazer um tutorial pra vocês. Bom, galera, nesse tutorial eu vou falar um pouquinho de como eu uso a Posca ou a caneta gel branca pra fazer pele. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço aquele feitinho nos poros. É claro que hoje é uma pele específica, eu tô usando o desenho do Ragnar, então eu vou dar minhas dicas baseadas nessa foto. Eu vou falar um pouquinho de como funciona, como eu faço e eu espero que ajude vocês de alguma forma. Não esquece de curtir esse vídeo, antes de começar a ver, antes de qualquer coisa, já curte, já se inscreve e compartilha nas suas redes sociais. Então, bora! Bom, queridos, eu vou pegar um trecho, então, desse nariz, né? O nariz é só uma parte que eu peguei pra exemplificar, essa parte dos poros, né? E, bom, aqui eu fiz uma base com a cor, né, da pele do personagem, a base com a cor normal, do jeito que eu já falo em outros tutoriais. E por cima dessa cor eu vou destacar a luz que tá vindo bem forte desse lado direito do rosto dele, e pegando aqui no nariz, que o nariz, tridimensionalmente pensando, ele é mais pra frente, claro. Então, ele vai pegar bastante dessa luz. Como vocês devem estar percebendo, eu tô fazendo em pontinhos, eu tô fazendo pontinhos bem devagar. Essa minha ponta aqui é uma 07, é uma caneta bosca 07. E eu tô fazendo pontinhos bem pequenininhos, pra simular o efeito que os poros teriam reagindo a essa luz. Então, eu vou fazendo aqui, com maior intensidade na extremidade direita do nariz. E eu vou pontilhando dessa forma. Como vocês viram aqui, eu também passo o dedo por cima, às vezes, porque é pra tirar o excesso e deixar aquele branco não tão gritante assim. E aqui nessa ponta do nariz, nessa parte da frente, tem um foco de luz bem maior. Se vocês verem o tutorial de nariz que eu dei, vocês vão entender que essa parte do nariz é como se tivesse uma cartilagenzinha que viesse da frente e fosse pra trás, assim. Então, essa parte branca que eu fiz aqui, bem destacada, é devida a essa cartilagem. E depois, né, agora eu vou usar um lápis um pouco mais claro do que a cor base que eu usei pra esse nariz. Essa cor que eu usei pra fazer esses pontinhos, ela também serve pra eu fazer outros poros, né, fazer a simulação desses poros, de forma que não seja tão branco quanto a caneta. Então, a gente tem que fazer um esforço muito grande pra ir suavizando aos poucos. Então, na extremidade do nariz é bem branco, no meio dele vão tendo alguns pontinhos brancos, talvez uns já com aquela parte que eu passo com o dedo em cima, assim, pra não ficar tão branco. E um pouco mais pra dentro, um pouco mais pra direita aqui do meu desenho, eu posso fazer com o lápis um pouco mais claro pra não ficar muito gritante esse branco. É importante fazer esse degradê, né, de luz, pra dar uma realidade maior no desenho. Aqui eu vou fazer uma marca mais clarinha também em cima dessa cicatriz, porque quando tem uma cicatriz, um machucado, a pele, ela ressalta um pouquinho. Consequentemente, ela vai receber mais luz. Bem, aqui eu vou pegar uma outra parte da pele, que é um pedaço da testa dele. Assim como o nariz, a parte direita da personagem vai receber mais luz, porque a minha luz vem do lado... A origem da minha luz é do lado direito dele. Então, aqui vai acontecer a mesma coisa. Minha mão tá muito na frente, porque aqui era meio difícil de mostrar mesmo o traço, mas eu vou tirando aos poucos, assim, pra vocês verem. É a mesma coisa, o mesmo esquema. Pra simular os poros, eu vou fazendo pontinhos. Conforme vai indo pra direita, pra minha direita, esses pontinhos vão se suavizando. Então, eu vou fazendo os pontinhos da mesma forma, só que eu vou limpando com o dedo, às vezes. Pra ficar mais suave e ter uma transição mais legal, mais real. Aqui também tem uma marca de expressão na testa dele, não sei se vocês notaram. E se você pensar na marca de expressão, ela afunda, tem aquela ruguinha, e vai pra fora depois. E nessa hora que vai pra fora, ela vai receber mais luz automaticamente. Então, eu fiz como se fosse uma linha de tinta branca aqui, porque é a parte que ela tá recebendo luz. E no restante é basicamente isso. A gente vai alterando a intensidade da caneta branca, ou a posca, ou a gel, de acordo com as nuances que a pele vai tendo. Se ela vai vindo pra fora um pouco mais, vai receber mais luz. Se ela afunda, ela vai receber menos luz. Isso você pode fazer também com o lápis. Não precisa ser só com a posca. Você pode simular esses pontinhos na parte escura, com o lápis preto, por exemplo, o lápis marrom. Enfim, o importante é manter a naturalidade do desenho, e quando se trata de pele, poros são essenciais, pra deixar um efeito bem legal. E aqui nós vamos pra um outro trecho da pele. É um trecho bem mais escuro do que os outros que eu exemplifiquei há pouco. E como ele é um trecho bem mais escuro, uma parte bem mais escura da pele, vocês podem ver que toda vez que eu fizer as marquinhas com a posca, ou a maior parte das vezes, eu vou limpar com o dedo. Porque, gente, essa parte aqui, ela vai receber luz. Sem a luz, ia ficar completamente breu, não ia se notar nada. Mas ela recebe, sim, um pouco de luz. E nessa quantidade de luz, essa quantidade de luz que essa pele recebe, tem que remeter ao brilho que vai aparecer no desenho, entendeu? Então, aqui, se eu der a mesma intensidade de brilho que eu dei ali na beirada, no nariz ou na beirada da testa, vai ficar parecendo que ele tem uma luz muito forte aqui na teta, vindo do lado direito dele, e também tem outra luz focando só na bochecha dele. Não faria muito sentido, porque como essa parte inteira do lado esquerdo do rosto dele tá mais escura, essa parte também seria mais escura, por lógica. Eu uso a caneta aqui pra poder marcar os poros, como eu já disse, a marcação dos poros dá uma sensação de realismo maior no desenho. Então, isso dá um efeito bem legal e valoriza bastante o desenho, né? Quando você tem um nível de detalhamento mais alto. Como eu disse, toda vez que eu colocar os pinguinhos de tinta, eu vou limpar com o dedo, pra ficar uma marcação de poros bem suave. E também é legal passar um pouco o dedo em cima, quando é pra ficar suave, porque aí as cores que estão por baixo vão misturar um pouquinho com o branco de cima, né? E aqui eu passo aquele lápis que eu passei naquela hora, que é pra clarear a área onde eu apliquei a posca. Se você só aplica a caneta, só aplica, faz aqueles pontinhos brancos e deixa a parte de baixo da cor que já estava, vai ficar como se ele tivesse realmente respingado tinta no rosto. E essa não é a intenção, a intenção é que pareçam poros. E pra parecer poros, você tem que receber luz em toda a área, não só nos poros. Bom, galera, foi basicamente isso. Eu espero que isso tenha ajudado vocês de alguma forma. Lembrem-se, mantenham a coerência com o ambiente em que a personagem está e também com as nuances que a pele vai fazer, que o rosto, o volume da pele da personagem vai fazer. Tem que ser uma coisa bem sutil essa questão dos poros. Então, quanto mais fina for a ponta da sua caneta, pra isso, melhor. Porque aí ela não vai deixar marcas muito grandes de branco. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram do vídeo, já curtam esse vídeo. Compartilhem, se inscrevam no canal, claro, e não esqueçam de clicar no sininho, que isso é importante pra vocês receberem as notificações cada vez que eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Beleza, gente? Então, deem sugestões aqui nos comentários, digam o que vocês acharam do vídeo. E até a próxima! E aí Tchau, tchau.